Segunda aula, aula 48, mas é a segunda de problemas ambientais. E aí eu falei que nessa aqui eu ia trabalhar problemas ambientais, mas sim problemas ambientais urbanos, certo? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, não esquecendo de você, dá o seu like aí, faz o seu comentário, ativa o sininho, inscreva-se no canal, tá? Pra ajudar a gente aqui no projeto, tá bom? Pessoal, eu vou começar pela parte de poluição atmosférica, certo? Poluição do ar. Então presta bem atenção. Moçada, a poluição atmosférica, presta bem, eu coloquei isso aqui, tá? Por favor, não é que você precisa decorar isso aqui, beleza? Mas aqui você tem os principais poluentes, tá? Primeiro, partículas inaláveis finas, certo? Beleza? Partículas inaláveis de fumaça e partículas totais em suspensão. Aqui você tem as principais fontes de cada uma delas, certo? Beleza? Que geralmente você poderia falar essa fumaça que fica em suspensão, aí depende da fonte dela, certo? Se é queima da madeira, se é queima de combustível fóssil e por aí vai, beleza? Aí você pode ter o dióxido de enxofre, certo? O dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono e o ozônio. Além do dióxido de carbono, certo? Beleza? Todos esses são grandes poluentes quando a gente estuda a parte de poluição atmosférica, certo? E o primeiro fenômeno que nós vamos estudar é a inversão térmica. Deixa eu explicar isso, presta atenção. Vou botar mais ou menos aqui, eu acho que fica bom, tá? Pessoal, é o seguinte, a inversão térmica, você pode até dizer que é um fenômeno que ocorre naturalmente, no sentido da palavra. Você sabe que o deserto, por exemplo, durante o dia é quente pra cacete, à noite ele é frio pra burro, então a temperatura inverteu. É um exemplo de inversão, mas aqui é associado à poluição, certo? Primeira coisa, moçada, a inversão térmica, tem uma época mais específica pra ela acontecer? Tem, é no inverno. É no inverno porque eu preciso de uma massa de ar frio, porque o normal no centro urbano é isso aqui, ó. O ar quente sobe, aí subindo ele esfria. Esfriando ele desce e empurra o ar quente pra cima. E aí começa a circular. Isso é normal. Agora, no inverno, quando chega uma massa de ar frio, essa massa de ar frio, ela é mais densa, mais pesada, ela fica mais próxima da superfície, ela dificulta a subida do ar quente. Então você tem uma intercalação entre ar quente, ar frio e a poluição aqui embaixo. E a poluição fica retida. Então o ar frio prende essa poluição aqui embaixo. E você sabe que essa poluição geralmente são gases quentes. Então fica ar frio em cima e ar quente embaixo. O que não é o normal. O normal é ar quente em cima e ar frio embaixo. Então com a inversão térmica, o que vai acontecer é isso aqui, moçada. É isso aqui. Quer você acredite ou não, moçada? Esse ar limpo que você tá vendo aqui em cima é o ar mais frio que tá segurando a poluição aqui embaixo. E aí a poluição é tida aqui embaixo forma o que nós chamamos de smog. O que é smog? É smoke mais fog. É um nevoeiro de fumaça. Ué, Cuiabá tem smog quando tem fumaça de queimada. É aquilo ali. Só que aqui é principalmente poluição de que? Automóveis, ônibus, indústrias, entendeu? Que é o que não tem muito aqui em Cuiabá. Então isso aqui é um smog que é potencializado pela inversão térmica. Agora aí você pode ter uma coisa mais grave que é o smog fotoquímico. Tá? Moçada, o smog fotoquímico é quando você tem a presença de muito dióxido de nitrogênio na atmosfera. Certo? E por incrível que pareça, o dióxido de nitrogênio reagindo com a luz solar, que é a catalisadora da reação. Por isso que o nome é fotoquímico. Você pode formar ozônio na troposfera, que é a nossa camada aqui embaixo. E o ozônio na troposfera inalado, ele não é bom. Ele é tóxico. Então ele pode matar. O smog pode matar. Você deu uma ideia? Esse nevoeiro aqui, que ocorreu entre 5 e 9 de dezembro de 1952 em Londres. E você sabe que dezembro do hemisfério norte é inverno. Começa no dia 21. Então já tava ali no outono e inverno. Moçada, matou 12 mil pessoas. Deixou outras 100 mil doentes. Aí ó, uma frente fria, olha aqui, uma frente fria, causada pela densa massa de ar frio, aumentou a quantidade de poluentes na parte mais baixa da atmosfera. Então a galera, principalmente nova e idosa, com problemas respiratórios, broncopneumonia e bronquite aguda, foi a galera que sofreu mais de 12 mil pessoas morreram. Certo? Devido a isso, fenômeno. Foi o pior que aconteceu em todos os tempos. Então é perigoso. Certo? Beleza? Muito bem. Aí você tem a ilha de calor. Marcelo, mas ilha de calor é poluição atmosférica? Não. Você pode definir a ilha de calor como um microclima urbano. Beleza? É, Marcelo, mas o que é uma ilha de calor? Vamos começar pelo mais simples. O que é uma ilha? Marcelo, uma ilha é um pedaço de terra cercada de água por todos os lados. Beleza? E o que é uma ilha de calor? Moçada, a ilha de calor é a parte mais quente da cidade, cercada por áreas menos quentes. Aqui, ó. É só olhar. Por áreas menos quentes. Ah, mas por que isso? Meu querido, olha aqui do lado. Olha o que é a área mais quente. A área mais quente é a área mais urbanizada de São Paulo. Quer dizer que aqui você tá no Itaim Bibi, você tá no Morumbi, você tá em Moema, no Jardim Europa, Higienópolis, na Paulista, você tá aqui. Agora, olha a periferia de São Paulo Verde. Por incrível que pareça, é a zona rural de São Paulo. É onde você ainda tem vegetação nativa. Você entendeu? Então, por incrível que pareça, nessas áreas, a temperatura é menor. Então, esse centro aqui é uma ilha de calor. Então, como você tá percebendo, ilha de calor não é poluição, mas é um problema ambiental, urbano. E a poluição é um dos fatores que provoca a ocorrência da ilha de calor. Quais são os outros? Aqui, moçada. Quais são os outros? Primeiro, verticalização acentuada nas áreas centrais. Ah, Marcelo, verticalização que você fala é muito prédio? Claro. Tem muito prédio, é muito concreto, certo? Irradiando calor, você dificulta a dissipação do calor, a circulação do ar, o ar fica encanado. Você entendeu? Dificulta. Segundo, muito concreto em asfalto. Absorve e irradia muito calor. Terceiro, ausência de áreas verdes nas regiões centrais dos grandes centros urbanos. Não tem. Isso é ruim, certo? E o tráfego urbano intenso com a poluição. Pessoal, preste atenção. Será que alguém aqui, numa determinada noite aqui em Cuiabá, você passou lá pelo trevo de acesso ao centro de eventos do Pantanal, do lado do Parque Mãe Bonifácia. Você passou lá à noite com o vidro do carro abaixado. Meu querido, a hora que você passa por lá, não parece que alguém ligou o ar-condicionado? Não tá fresquinho? Claro! Vegetação nativa, não tem tanto prédio, não tem tanto concreto, tanto asfalto. É uma maravilha. Beleza? Ô Marcelo, peraí, você tá querendo me dizer então que a ilha de calor de Cuiabá é lá o terminal da Bispo? Sim. A rua 13 de Junho? Sim. A Praça da República na frente da Catedral? Sim. A Praça Lencastro? Sim. A Praça Ipiranga ali, perto da Prainha, da Isaac? Exato! É ali! Isso aí é a nossa ilha de calor. Você vai querer falar pra mim que 3 horas da tarde, se você estiver lá no centro, você vai querer falar pra mim que lá na Copema tá mais quente? Eu acho que não. Dá uma olhada lá na Copema. Ou na Morada do Ouro. Certo? Parque Masairo Camura, parque, o outro que tem lá, não sei o nome, se é Zebuloflô, sei lá o quê, não tem tanto prédio, muito melhor. Então a ilha de calor é um problema ambiental urbano, mas não é poluição. Certo? Chuva ácida. Moçada, presta atenção. Toda chuva, toda, é naturalmente ácida. Porque a atmosfera não é 100% pura, ela não é pura. Agora, se você tiver uma precipitação com o pH 6,5, 6, até 5,5, cara, tudo bem, é tolerável. Agora, daí pra baixo, já começa a preocupar. Certo? E outra coisa, nós temos sorte aqui em Cuiabá que o nosso problema é fumaça de queimada, então é CO2. CO2 reagindo com água vai dar um ácido carbônico, que é um ácido fraco. O problema é quando você tem nitrogênio e enxofre. Aí é problema. Porque aí você pode ter um ácido nítrico, um ácido sulfúrico, aí é complicado. Certo? Beleza? E tá aqui, ó. Isso aqui é a reação que você vai ter. Isso aqui é a reação que você vai ter. Certo? Com carbono vai dar um ácido. A base de carbono é fraco. O problema é aqui, ó. Sulfúrico, nítrico, aí é pepino. Tá bom? E outra. Eu acho que não é segredo pra ninguém que a maior quantidade de precipitação de chuva ácida no planeta está nas áreas mais industrializadas. Isso é óbvio. Certo? Ô, Marcelo, eu só tenho uma coisa. Peraí. Mas aqui no mapa da Europa, tá pegando aqui a Noruega, Suécia. Cara, peraí. Por tudo que eu já li, Noruega e Suécia não são grandes poluidores. Cara, é verdade. Não são. Mas aí é que tá o problema. Desculpa eu usar essa comparação. Chuva ácida é igual pum. Um solta, mas vai feder pra todo mundo. Você entendeu? Desculpa a comparação. Mas é assim. Noruega e Suécia não são grandes poluidores. Mas a Alemanha é. A Polônia é. A França é. E tá ali pertinho. E o problema, moçada, é que na atmosfera não tem muro. Então a Alemanha polui, a Polônia polui, a poluição vai pra atmosfera, reage. O vapor d'água, a poluição com o vapor d'água, forma chuva ácida. Aí o vento vem e desloca aquela massa de ar pra cima da Noruega. Aí vai chover ácido lá. Aí o governo da Noruega vira pra Alemanha. Pô, Alemanha! Olha aí, você tá poluindo a chuva ácida. O governo da Alemanha vai responder o quê? Desculpa aí, meu querido. Você quer que eu faça o quê? Que eu bote um muro na atmosfera? Não dá, uai! Então tem esse problema. E aí o que você vai ter? Moçada, vai... Aí ó. Isso aqui é Cubatão. Cidade mais poluída do Brasil. Carrega esse triste título lá na Baixada Santista. Cara, chuva ácida aqui é comum pra cacete. Beleza? Olha o que ela vai fazer. Vai matar a vegetação. Vai acidificar o solo. Certo? Aqui ó. Vai corroer estátuas, monumentos, edificações, estruturas metálicas. Certo? Pode matar peixes. Aí ó. Vai tornar os lagos mais ácidos. Entendeu? Tudo isso aí é chuva ácida. Certo? Beleza? Então isso aí é relacionado à poluição atmosférica. Certo? Aí você tem o problema do lixo. Moçada, lixo. Presta atenção. Lixo. Ou pode ser domiciliar comercial. Ah, mas por que você botou os dois aí? Meu querido, porque vamos ser frango. Se eu pegar o lixo de sua casa, qual que é a diferença dele com o lixo do Big Lar? Ou o lixo da Ricardo Eletro? Ou o lixo da City Lag? Certo? Qual é a diferença? Nenhuma! O que é o lixo da nossa casa? Papel. Metal. Vidro. Plástico. E matéria orgânica. É a mesma coisa que você encontra no shopping. Certo? E qual que é a melhor coisa que você tem que fazer com isso? Ah, Marcelo, reciclagem. Claro, reciclagem. Se for pra matéria orgânica, usina de compostagem. Você pode fazer adubo, vender pra pequenos agricultores. É um composto orgânico. Dá pra fazer. Aí é reciclar. Beleza? Coleta seletiva. Tranquilo. Certo? Beleza? Agora, o lixo pode ser industrial. Ah, Marcelo, o que que é isso aqui? Meu querido. Isso aqui é uma página da Fiesp. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É uma bolsa de resíduos. Marcelo, bolsa de resíduos. Exato, meu querido. Aqui, uma indústria compra o resíduo da outra. Moçada, quem garante que não vai servir? Certo? Por exemplo, qual que é o principal resíduo que você tem, por exemplo, de serraria? Ah, serraria é pó de serragem. Pessoal, vocês já ouviram falar naquela madeira MDF? HDF? Já ouviu falar? Aquilo ali é pó de serragem prensado, cara. Tranquilo. De repente, o resíduo de uma indústria pode ser usado como matéria-prima da outra. Certo? Então, aqui, uma compra o resíduo da outra. Se é por isso que você tá vendo aqui, ó, sustentabilidade aqui, ó. Meio ambiente, reciclagem. Você entendeu? É uma destinação que você pode dar. Certo? Lixo hospitalar. Pessoal, aí não tem jeito. Moçada, eu sei que pode parecer esquisito, não tem como. Mas a melhor coisa a fazer com o lixo hospitalar é incinerar. Taca fogo. Taca fogo. Não tem como. Como que eu vou utilizar sutura, lâmina de exame? Não tem como. É incinerar. Você entendeu? E outra. Certo? Nós já tivemos casos aqui no Brasil em que a galera de outros países desovava lixo hospitalar aqui. Já tivemos. Aí a turma pegava, dava uma garibada, uma lavadinha e tal, e botava no varejo pra vender fronha, lençol. Você entendeu? Acontece. Mas não é legal. A melhor coisa é incineração. Ah, mas é de lixo especial. Aí é bateria, embalagem de agrotóxico, bateria de celular, né? Pilha. Aí você tem que devolver pro fabricante. A melhor coisa. Ah, mas é de lixo radioativo. Meu querido, o acidente mais sério que nós tivemos com radiação no Brasil não foi lá em Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Foi lá em Goiânia, num ferro velho, porque a turma botou lá uma máquina de raio-x. Botou lá no meio do ferro velho. Aí uns caras lá mexendo na máquina foram lá, fuçaram, romperam lá que é da cápsula de Césio 137. Foi o pior acidente que nós já tivemos. Agora, como que você vai deixar um material radioativo ali? Não pode, pô. Certo? Não pode. E no Brasil, o principal problema com isso aí é o lixo nuclear lá de Angra 1 e Angra 2. Certo? Que você tem que acondicionar de preferência no subterrâneo. Marcelo, o lixo espacial, você perde com a ação, né? Não. Moçada, aqui é tipo o Guardiões da Galáxia. Se você pega o filme do Guardiões da Galáxia, imagina a quantidade de aquelas espaçonaves que explodiram durante o filme. Você entendeu? Meu querido, aquilo ali fica no espaço. Você não imagina a quantidade de satélite, peça, componente de foguete que tá orbitando a Terra. Certo? Moçada, são mais de 16 mil artefatos. Por isso que de vez em quando um deles tá caindo por aí. É lixo espacial sem. Beleza? Tá ok? Então todos esses aí são tipos de lixo. Agora, moçada, obviamente que pra esses aqui, que são os mais comuns, moçada, a melhor coisa que tem é isso aqui. Marcelo Logística Reversa. Exato. Porque veja bem, moçada, o normal, o normal é o seguinte, a gente tira a matéria-prima da natureza. Aí nós fabricamos o produto, distribuímos o produto e consumimos o produto. Aí depois que eu consumir, o que que eu faço? Eu pego e jogo, jogo fora. Ah, Marcelo, e o que que é dar um destino seguro? Marcelo, destino seguro, perdão. É quando eu pego o iogurte que eu acabei de comer, a latinha de coca que eu acabei de beber, e eu jogo no lixo. É o destino seguro. Ah, Marcelo, e o que que é o destino não seguro? Meu querido, é quando você joga na rua. Você joga na rua. Você joga pela janela do carro. Você joga num terreno baldio. Esse é o destino não seguro. Agora, se você jogou no lixo, o que que o pessoal vai fazer? O pessoal vai coletar o lixo. Vai coletar o lixo e aí uma cooperativa de catadores de lixo vai comprar esse lixo e vai ou reusar, ou desmanchar, ou reciclar. E se você fizer isso, o que que você vai fazer? Você tá fazendo com que aquilo se transforme numa nova matéria-prima. Se você pegar a latinha de alumínio depois do show e você reciclar o alumínio, você pode mandar de novo pra fábrica de latinha pra ela fabricar a latinha. Então isso é o que nós chamamos de matéria-prima secundária. Isso quer dizer que se eu reciclar o alumínio e eu tiver mais latinhas feitas de alumínio reciclado, eu não preciso tirar tanto alumínio da natureza. Então aí eu diminuo a pressão em cima do recurso natural, porque é melhor reciclar. Então isso aqui é o que nós chamamos de logística reversa. É você reverter o lixo em matéria-prima de novo. Você entendeu? Que é uma boa. Tá certo? Beleza? Beleza, aí nós temos enchentes urbanas. Moçada, enchente urbana também é um problema ambiental dos centros urbanos, tá? E por que que elas ocorrem? Moçada, enchentes urbanas ocorrem por canalização de córregos. Olha o córrego do Barbado. Como que transborda lá no Cochipó? Construção de avenidas marginais. Gente, eu não acredito que alguém não saiba que quando você vai pra São Paulo, você anda numa avenida chamada Marginal Tietê. Ah, por que que tem esse nome? Ah, não, porque ela é bandida. Para! É a avenida Marginal Tietê, porque ela está às margens do Rio Tietê. Agora, quando chove muito, o que que o Rio Tietê faz? Transborda! Quem que mandou a gente construir uma avenida ali? Você vai falar que é o Rio que está vindo pra cima da gente? Ou nós que fomos pra cima dele? Não tem como! Vai alagar! É isso aqui! Ah, mas a água podia infiltrar no subsolo, meu querido. Como é que vai infiltrar no subsolo se aqui em volta é tudo concreto e asfalto? Já viu água infiltrar no concreto? No asfalto? Ah, Marcelo, mas tem aquelas galerias de água pluvial que a gente faz. Mas, meu caro, você antes já não reparou que geralmente essas galerias de águas pluviais estão todas entupidas? Porque todo mundo que anda na rua não é... Ah, comi um salgadinho. Joga o papel. Ah, tomei uma coca. Joga latinho. Ah, comprei tal coisa. Joga ali. Vai entupindo! Então, na hora que a água chuva entra, lá embaixo tá entupindo, ela bate e volta. Vai alagar. Beleza? Tudo isso é causa. Agora, consequências. Cara, você pode ter perdas de vidas humanas. Pessoas morrem por causa disso. Danos materiais. Remoção de pessoas diárias de risco. Proliferação de doença. Olha que lugar maravilhoso aqui pra hepatite. Meningite. Leptospirose. Aqui. Olha o pessoal aqui dentro. Ó. Lentidão, paralisação do tráfego urbano. Tudo isso é consequência. Certo? E é outro problema ambiental urbano. Tá? E por último, você pode ter a poluição das águas. Só que aí você tem que dividir as águas em fluviais, que é rio, subterrânea, que é no subsolo, lençol freático, e marítimas oceânicas. E aqui tem os problemas que você pode ter em cada uma delas. Fluviais, lixo, agrotóxico, esgoto urbano, mercúrio de garimpo. Marcelo, você pulou essa eutrofização. Não. Eu deixei ela pro final, é só pra te lembrar. Eutrofização. É aquele fenômeno que ocorre quando você tem o derramamento de muita matéria orgânica no curso da água. No rio, no caso. E principalmente por esgoto. E quando você tem muita matéria orgânica, prolifera alga. Então aquele tapete verde de alga, certo, que você vê, é o fenômeno que nós chamamos de eutrofização de algas fluviais. Porque eutrofos, do grego, significa bom alimento. Significa que com a matéria orgânica na água, as algas estão bem alimentadas. Então elas proliferam. Só que elas proliferando, elas não deixam a luz solar passar lá pra baixo. E a vegetação subaquática não faz a fotossíntese. Então os peixes vão consumindo o oxigênio. E a vegetação subaquática não vai repondo. Então a água vai ficando desoxigenada. O que que acontece então? Marcelo, um belo dia tá aquele monte de peixe morto boiando lá. Certo? Morreram devido a falta de oxigênio. Isso é eutrofização de águas fluviais. Beleza? Nas águas subterrâneas, o principal pepino é lixo agrotóxico e mercúrio. Certo? E nas águas marítimas oceânicas, lixo, mercúrio, esgoto urbano. Marcelo, maré negra. Petróleo. Petróleo é um problema sério. Petróleo é. Derramamento de petróleo no oceano, aquela mancha negra. Certo? Quando chega na praia, é o que nós chamamos de maré negra. Você não lembra aquele óleo que teve na praia lá no Nordeste? É aquilo ali, pô. Alguém derramou. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Muito bem. Aí eu coloquei essa aqui pra vocês. Eu acho facinho. Olha lá. Da Universidade Estadual de São Paulo. Ampliação do uso de combustíveis fósseis para geração de energia. Contribui para o aumento da concentração de enxofre, trióxido de enxofre, que ao reagir com o H2O presente na atmosfera, produz ácido sulfúrico. Esta solução é também responsável por danificar a cobertura vegetal próxima às fontes poluidoras, desequilibrar ecossistemas aquáticos e destruir monumentos históricos. Tal fenômeno climático é denominado... Aí, gente. Depois a turma fala que o vestibular é difícil. Formou ácido sulfúrico devido à poluição reagindo com água na atmosfera. Qual é o fenômeno climático? Moleza. Chuva, ácida. Tranquilo. Certo? Molezinha, molezinha. Beleza? E é uma questão da Universidade Estadual de São Paulo. O Nesp. Tá joia? Belezinha? Gente, problemas ambientais tá aí. Tranquilinho. Coloquei pra vocês. E espero que vocês tenham aproveitado a aula. Certo? Deixado seu comentário, seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho pra sempre estar prestigiando a Fato Livre. Tá ok? Beleza? Moçada, cuidem-se. Cabeça pra cima. Vamos nos preparar pro Enem, que vai ser em janeiro. Embora a maioria tenha votado em maio. Então não dá pra entender pra que fizeram a enquete. Pra desrespeitar a vontade da maioria. Complicado, né? Mas vai fazer o quê? O que você espera desse governo? Tá joia? Então, um beijo a todos e a todas. Cuidem-se. E vamos manter a cabeça fria. E com a visão lá na frente pro Enem. Tá bom? Tchau, tchau, moçada. Um grande abraço.